Vou usar uns minutos. É uma apresentação muito breve para falar do esgotamento de IPv4 e o que envolve isto que referíamos no convite, nessa nova normalidade, no que diz respeito ao IPv4. O intuito da apresentação é responder várias perguntas de como foi que ocorreu, também perguntas que muitos de vocês podem ter, perguntas como se o esgotamento estava previsto, se de fato é verdade que não tem mais IPv4, recuperaremos espaço no futuro. O que ocorre se eu faço um pedido hoje? Quanto tempo devo esperar para receber espaço? Quem pode colocar um pedido de recursos IPv4? E quais as alternativas que tenham? Muito bem, vou um pouco mais devagar. Eu sempre falo isso, mas depois esqueço. Quanto ao esgotamento de serviços, efetivamente, é uma questão que foi planejada por nossa comunidade e regulamentada já faz muito tempo, por políticas. Também em 2017, nós informamos, em fevereiro, o início da fase 3, que é a última fase do esgotamento. Naquela época, a gente já atribuiu mais de 5 milhões de endereços a quase 6 mil novos membros. Finalmente, em meados de 2019, informávamos que para a segunda metade de 2020 ocorreria o esgotamento definitivo, esse marco que informamos em 18 de agosto. A gente informou na web, informou por apresentações e também anunciou. O que é que isso acarreta? De fato, não tem mais IPv4? A resposta é que o espaço disponível para ser alocado se esgotou em 18 de agosto. Esses 5 milhões longos que tínhamos para a fase 3, acabou. Foram alocados quase 96% entre usuários finais e provedores de internet. Temos, sim, 2,3% reservado, é um barra 15, reservado para infraestrutura crítica, que já está sendo alocado quando há solicitações de infraestrutura crítica. E temos outro 2,2% que está em quarentena. O que é isso da quarentena? 120 mil endereços que estão em quarentena. Nós, em fevereiro, março, quando previmos o esgotamento para esses meses, começamos a colocar o espaço que foi devolvido em quarentena, com a intenção de reduzir a possibilidade de que esse espaço esteja em listas negras ou filtros. Não podemos garantir que não vai estar ali, mas acreditamos que é uma prática sadia, saudável, que esse período de quarentena vai ajudar. Se a gente não fizesse isso, estaria recuperando espaço hoje, como fizemos hoje. Hoje recuperamos espaço. Amanhã estaríamos alocando a outro provedor com todos os problemas potenciais que isso pode acarretar, usar esses endereços. Outra pergunta que pode surgir. Restam 120 mil endereços que vão ser liberados nos próximos seis meses. Vamos continuar a recuperar espaço no futuro? A resposta é sim. O pool de espaço recuperado é dinâmico. Todos os meses entra espaço e quase todos os meses entra espaço e também sai, porque aqueles que cumpriam seus seis meses de quarentena vão saindo. Mas é muito pouco. Então, entre cinco e seis diagonais, 22, são em torno de 6 mil IPs por mês, em média, nos últimos dois anos. que isso dá para atender oito ou nove solicitações de organizações. Depois vamos ver um pouco a quantidade de pedidos para que tenham noção de como é pouco isso que vamos recebendo. Bom, o que acontece se eu faço hoje uma solicitação? Hoje que não tem espaço. Em agosto, uma coisa que implementamos foi uma lista de espera. A organização entra à solicitação, quando ela é pré-aprovada, é colocada em uma lista de espera que é pública no nosso site. Aqui eu coloquei uma visualização de como vocês podem encontrá-la e podem fazer um scrolling para ver todos os que estão na lista de espera. Tem em torno de 200 organizações. E uma coisa que é importante esclarecer dessa lista, aí tem o link para que vocês possam entrar e visualizar as informações, é que a lista, se alguém entrar hoje e for pré-aprovado e ficar no local 5, mas amanhã é pré-aprovada uma solicitação com um ticket que a data original era anterior, vai entrar na frente daquele que ficou no 5, antes que essa organização, porque a ordem na lista é pela data original do pedido. Então, embora não varie muito, tem algumas variantes. De toda forma, se tiverem perguntas, depois de olharem essas informações na web, vocês podem falar comigo ou com o meu colega, ou no final da apresentação. Agora a pergunta do milhão. Quanto tempo devo esperar para receber esse espaço? É praticamente impossível responder hoje, com certeza, com os dados que temos. O que podemos é compartilhar informações para que vocês tenham uma certa noção. Nos últimos 12 meses, a gente conseguiu atender em torno de 2 mil pedidos novos de IPv4. Então, a gente fez 2 mil alocações de IPv4. Essas 2 mil alocações que fizemos nos últimos 12 meses, se a gente projetar para os próximos 12 meses, quantos vamos poder atender com o espaço recuperado, que vai ser liberado daqui a seis meses, mais aquele que venhamos a recuperar nos próximos seis meses, que vai se liberar daí a seis meses mais, aí poderíamos atender umas 170 organizações. Hoje na lista de espera já temos 200, então nem vamos conseguir atender essas 200 que estão na lista de espera. E tem mais 400 que estão sendo processadas, que assim que elas concluam o procedimento, vão ter prioridade em comparação com solicitações posteriores. Então, não podemos falar quando, mas podemos falar que os que não são os primeiros na lista de espera, certamente vão ter que esperar mais de um ano. e algumas organizações que estão em processo, certamente duas ou três, vai ser difícil de falar, temos que fazer uma ressalva, não está escrito em pedra, isso se houvesse uma recuperação extraordinária, a realidade mudaria, não tem acontecido na nossa região nos últimos anos. Então, é muito estranho pensar que possa variar a quantidade de endereços disponíveis. Por isso, queríamos deixar bem claro o panorama que vocês podem ter. Tendo falado isso, quem pode fazer uma solicitação para a lista de espera? Aqueles que podem colocar um pedido são as organizações que não receberam alocações do LACNIC ou de seus antecessores, isto é, qualquer organização que nunca recebeu blocos do LACNIC, o Dario, que não tem esses blocos atribuídos, pode pedir um máximo de barra 22, tem que ser ISP ou EUs, mas com a ressalva que eu referi no início. Finalmente, quais as alternativas que eu tenho? Se o tempo não é um fator, eu posso entrar na lista de espera e aguardar para receber IPv4 e IPv6. O tempo vai depender da sua posição na lista e o que for recuperado nesse meio tempo. Agora, o tempo, sim, é um fator. Há uma solução que pode ser para o curto ou médio prazo, se realmente precisarem de IPv4 pelo lado das transferências de recursos que são legítimas, foram regulamentadas pelas políticas, existem na nossa região. E Janina vai fazer uma apresentação assim que eu acabar com essa, sobre esse assunto. E, finalmente, o que nós entendemos é que se temos que cuidar das necessidades de espaço IP de forma definitiva, temos que acelerar a implementação de IPv6, que já faz muitos anos e estamos insistindo e tentamos promover. Sabemos que não é fácil e que não é possível, em todos os casos, avançar rapidamente, mas a solução de longo prazo tem que estar focada por aí. Agora, até aqui eram as informações que eu queria compartilhar e temos alguns minutos para ver perguntas e respostas. E se eu ia te perguntar, Alfredo, tenho quatro perguntas aqui. Posso fazer agora? Sim, vou fazer a primeira. Está em Português. Perdão se pronunciei mal o seu nome. O IPv4 continua funcionando bem, de modo geral. Ainda há muita desconfiança em quanto à segurança e proteção e privacidade relacionada ao IPv6? IPv6? Essa é mais para mim, se queres. Sim, te ia dizer, não é? Eu acho que essa pergunta é mais para mim. Isso, eu ia dizer exatamente isso. Vocês vão me desculpar, mas eu vou responder em espanhol. Eu acho que a desconfiança e a proteção de privacidade em termos de IPv6 já não é como era. Eu acho que isso já está resolvido. Deve fazer já sete ou oito anos que foram padronizadas, certas coisas com criptografia, se chama Wire Equivalent Privacy, equivalente à proteção por cabo, e em termos de segurança. No momento, as últimas estadísticas que temos dizem que aproximadamente entre um quarto e um terço de todos os usuários de internet da região estão usando IPv6 e não estão havendo demasiados problemas de segurança. De fato, eu não escuto. Não está havendo problemas de mais de segurança. Enquanto o IPv4 continua funcionando bem, é verdade, mas o problema será quando não funciona bem e não haja mais nada, não haja problemas com o IPv6? Então, agora vou continuar. São a mesma pergunta, na verdade, feita por Palheiro e Rodrigues. O que se considera infraestrutura crítica? Infraestrutura crítica. A política, quando faz referência a isso, está fazendo referência às mudanças de troca de tráfego, entre os CETERIDES, os RIRs, se houver um caso de uma organização similar, poderia ser analisado, porque a lista não está fechada, mas esse tipo de organizações são as que se fazem referência a essas organizações e é para usar dentro da sua própria infraestrutura. Obrigada, Alfredo. Carlos Vilar pergunta em espanhol. em cada organização é uma questão de custos, é uma questão de custos. A disjuntiva, ou seja, a dúvida entre gastar, ou seja, onde gastar, o custo de implantar o uso de IPv6, tempo, recursos, dinheiro, erros, ou o custo de esperar por um bloco de IPv4? E mais um comentário com uma pergunta, sim, são coisas que devem ser avaliadas por cada organização, na sua organização em particular. Fernando Frediani pergunta em português, é possível reduzir o tempo de cuarentena dos IPv4 recuperados? Quais são as implicações? Sim, é possível. Ou seja, nós olhamos um pouco as práticas que se estavam realizando em outros lugares e conversamos internamente e nos parecia que esses 180 dias era um tempo prudente de fato, agora que está implementado, todos os meses se vai liberando espaço porque já tomamos o cuidado de implementar os sete meses antes do agotamento para que não houvesse um quiebre. se poderia revisar se pode revisar se tivéssemos argumentos sólidos para para cambiarlo, mas a resposta é que sim, que é algo que chegamos no acordo revisando o tema entre nós e os NIRS e nos parecia um período adequado também consultando com os outros RIRS. E a pergunta como terminava se me foi as implicações é um pouco o que mencionava quais serão as implicações exacto o que tratamos de fazer é deixar passar um tempo para para tentar que esse espaço assegurarnos que ainda não se está anunciando que isso o fazemos todo o tempo mas também que não este em listas negras ou ou em filtros de todas formas com seis meses não o garantizamos da mesma forma que não o podemos garantizar com três ou com doce não sei se isso responde a pergunta de Fernando Obrigado Alfredo aqui vem outra que eu leo mas também é mais para mim Augusto Maturín pergunta em espanhol a CNIC emitirá ROAS com o AS0 para o FIJOS e Proversão 4 que se encontram em cuarentena a resposta Augusto é que não a verdade que não o havia pensado mas desde já me atrevo a dizer que não que não o vamos fazer porque o risco é que esses bloques se posibilizam o risco que isso é um conveniente emitido e Obrigado.